Suará 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 Você diz que é da lei Suará No terreiro eu sou rei Suará Tenho meu corpo fechado Suará Por um santo respeitar Suará 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 Eu agora vou-me embora Suará E já está chegando a hora Suará Suará Pois é certo a minha glória Suará Suará Porque conto com a vitória Suará 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 Você diz que é da lei Suará 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 Suará